Aqui é o MC, brinquedo, tá mandando o passapé No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Tapa na minha cara, tapa na minha cara Puxo meu cabelo, me chamou que eu desafara 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL